Oi, oi pessoal, voltei e voltei com mais filmes recheados de histórias incríveis pra compartilhar com vocês, tá bom? Vocês que gostam de indicação, aqui vai mais um vídeo. Mas é óbvio, antes da gente ir em frente, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, deixe aquele like positivo pra fortalecer o canal e agora bora pro vídeo. Liana, você gosta de filme clássico que apresente uma bela história de vida? Se a sua resposta for sim, esse filme foi feito pra você. São duas horas de filmes, eu já vou avisando, mas vale super a pena assistir até o final. Um enredo incrível, reflexivo, que nos leva anos atrás e nos faz refletir o quanto era complicado antigamente, o quão era tudo pior. Hoje a gente reclama da falta de liberdade, infelizmente ainda existem situações que nos fazem ver que muita coisa pode ser melhorada, mas, cara, antigamente era muito pior. E é disso que fala o filme. Assim, eu não tô dizendo que as coisas são fáceis, né, infelizmente ainda não é muito fácil, muitas coisas precisam ser mudadas. O que eu tô dizendo é que, infelizmente, antigamente era bem pior do que é hoje. Hoje a gente tem voz, antigamente a gente não tinha. Então, é isso, é sobre isso que fala o filme. Sobre tentar agradar a sociedade, tentar agradar a família e não se agradar, não agradar a si mesmo, não viver a sua vida, viver a vida que quer que você viva. E é isso, bora falar um pouquinho do filme agora. Este filme conta a história de uma mulher que vive exclusivamente toda a sua vida para seus filhos e a sombra do marido, que é um professor de cinema na faculdade de Boston e um suposto exemplo de homem, até ser descoberto seu caso extraconjugal com uma aluna. Liana é uma mulher completamente infeliz no seu casamento, que decide voltar a estudar e se encanta intensamente por sua professora de psicologia, Ruth, que é lésbica assumida e mesmo já tendo tido alguns relacionamentos com mulheres mais experientes, nitidamente demonstra ter se atraído por Liana. No início tudo é complexo para Liana, até perceber que está sendo correspondida por Ruth e se permitir viver tudo que nunca esperou um dia. Após alguns encontros, Ruth percebe que os sentimentos de Liana por elas estão bem maiores do que ela previa, onde para ela seria apenas uma curiosidade de uma mulher heterossexual casada e frustrada com seu casamento. Apesar de lutar para que seus filhos não afastem e seu marido não complique mais ainda o divórcio, ao confessar estar apaixonada por uma mulher, Liana decide revelar sua verdadeira personalidade e liberar seus desejos. Reconquistar sua amizade de anos com Sandy, que está por um fio por ter guardado esse segredo dentro dela por anos e agora ser vista como uma lésbica não será nada fácil para Liana. O filme é antigo, mas merece muito fazer parte da sua lista de bons filmes. E vale a pena conferir a maravilhosa interpretação das atrizes Linda Griffiths, que faz a Liana, e Jenny Harlan, que faz a Ruth. Nunca fui santa O filme conta a história de adolescentes, especialmente duas que vivem momentos bem turbulentes na vida delas. Apesar de pesado, o tema também consegue ser engraçado. A forma que é abordada é engraçada. Na verdade, eu entendi como uma ironia sobre o assunto, entendeu? Tem muito sarcasmo ali envolvido para revelar uma situação que pessoas fingem que não existem, que pessoas dizem que não existem. Sabe aquela boa e velha história de eu respeito, mas é sobre isso que o filme fala. É uma situação bizarra, na verdade, mas vale a pena assistir. É um filme bem interessante. É um filme que faz a gente refletir, apesar da forma boba que é passada. Mas é um filme muito legal, muito legal. E traz como protagonista uma atriz que vocês já conheceram. E outra série de muito sucesso, Orange de Snow Black. Vocês vão reconhecê-la na hora. Bora falar um pouquinho do filme agora. A jovem Mega, Natasha Lyonne, é uma típica líder de torcida americana. Sabe aquela garotinha bonita, popular, estudiosa, que namora sempre o capitão bonitão do time de futebol? Porém, os pais começam a enxergar tendências homossexuais em sua menininha. E certo dia pedem ajuda do namorado e dos amigos dela para convencê-lo de que precisa de ajuda. Eis que mesmo contra a vontade de Mega, eles decidem enviá-la para um campo de reabilitação. A questão é como curar se não há doença. O próprio Mike tenta a todo custo resistir às tentações para passar uma imagem de ex-gay. O filho da dona do local também é nitidamente gay. E a dona do local, sem comentários. Você realmente vai rir com cada situação inusitada desse filme. E ainda aquele romance leve, mas cativador. Escolhas, decisões importantes serão tomadas por Mega, que ao admitir ser homossexual, irá aceitar ou não ser curada. Será que ela será curada, mesmo sem estar doente? E na sua opinião, existe cura gay? Existe ex-gay. Filme doce, alegre, envolvente, que vale super a pena você tirar um momento para assistir e relaxar. Tá aí mais um filme fofo oriental que você vai adorar assistir. Eu particularmente admito aqui para vocês. Eu confesso que antes eu não assistia muitos filmes orientais, mas ultimamente eu tô me apaixonando. Elas são tão fofas. A maioria dos filmes orientais que eu assisto, as atrizes, são muito meguinhas. E eu tô começando a virar, vai, eu admito aqui para vocês. E é isso, Girls Love não é diferente. Girls Love conta a história de duas garotas que estudam em uma faculdade, que se conhecem, passam por situações que muitos de vocês, muitos de nós já passamos. E é isso, eu acho que muita gente vai se identificar com algumas situações. E quem não se identificar, eu garanto que vai se apaixonar da mesma forma. Bora falar um pouquinho do filme agora. Girls Love Cheryl é uma jovem estudante universitária que vem se sentindo extremamente atraída por sua colega de quarto, Millie. E ao mesmo tempo, trava uma luta interna para fugir desses sentimentos que não quer alimentar de forma nenhuma. Em meio a piadinhas e brincadeiras de mau gosto de seu grupo de amigos, Cheryl tenta a todo custo se manter afastada. Mas ao decorrer do filme, ela só consegue se aproximar cada vez mais de Millie. A história de amor delas é tão fofa, mas tão fofa, que o filme teve uma continuação e uma parte 2. Girls Love Too Nessa continuação, vemos o casal lutando contra o preconceito da sociedade, e mais do que isso, tendo que lidar com a maldade e veneno das pessoas que querem vê-las separadas. Não bastasse, ainda tem o surgimento de uma ex, Fanky, que aparece apenas para tumultuar o relacionamento. Se você gosta de um bom romance, esse é o filme. Aliás, esses são os filmes. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esses foram os filmes de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu vou aguardar aqui nos comentários, para saber o que vocês acharam. E é isso, até o próximo vídeo, espero que no próximo vídeo eu não esteja mais tão louca. E é isso, beijão, obrigado por vocês estarem aqui, e até lá. E é isso, beijão, obrigado por assistir.